Existe uma religião negligenciada que pode ter impactado o judaísmo, o cristianismo e o islã. Chama-se zoroastrismo. A ideia de que o zoroastrismo influenciou as religiões abrahâmicas é uma hipótese acadêmica, mas é muito especulativa. Por exemplo, o Zen de Vesta, o livro sagrado do zoroastrismo, remonta apenas ao século V do anticristo. E o manuscrito mais antigo data do século XIV do anticristo. Os estudiosos observam que as crenças zoroastristas foram atualizadas e evoluíram ao longo do tempo, diz Jenny Rose. As mudanças feitas na tradição zoroastrista podem ter sido uma tentativa consciente do sacerdócio de exaltar seus profetas aos olhos dos fiéis, que pode ter sido tentado a se voltar para outras religiões. Michael Berger diz que diferentes partes da Zen de Vesta foram compostas em momentos diferentes e que ela mudou ao longo do tempo. Então, parece mais provável que as crenças zoroastristas mudaram ao longo do primeiro milênio para competir com religiões como o cristianismo e o islã, em vez de crenças zoroastristas e influenciando as crenças abrahâmicas.